Tupolo Branco, médico proctologista, numa série bacana, avançada, né? Do diagnóstico e tratamento da infecção pelo HPV na pele perianal e epeniana, né? Olha só, vamos falar agora dos exames envolvidos. Da anoscopia de alta resolução, da anoscopia e da citologia. Como é que eu faço também a clínica? Olha, a corposcopia anal, a anoscopia de alta resolução, faz parte do protocolo de diagnóstico e tratamento da carga viral. Eu quero insistir nisso, os médicos não estão valorizando. Os proctologistas não estão tratando do gay como deve ser feito. Então tem que fazer a anoscopia de alta resolução, eu faço só na clínica. O diagnóstico e tratamento da carga viral, porque tudo está preso na carga viral. As verrugas, o câncer, a displasia. Então tem que fazer, gente. Eu vejo o cara queimando com nitrogênio, usando pomada, não passa longe nem. É engraçado como na mulher é uma rotina. Mas no gay, não, ninguém faz nada. Fico impressionado com isso. A carga viral do HPV. Os pacientes tratados das minhas clínicas de proctologia, sendo que eu realizo juntamente com a cirurgia. Retiro as verrugas, faça a anoscopia de alta resolução. Se a carga viral for pequena, eu já trato com laser de CO2. Se a carga viral for grande, interferon, que é um mediador da reação antigênica imunológica, atrai CD4, CD8, linfotos, que vão, fagocita e matam os vírus, diminuindo a carga viral. Qual o objetivo? É diminuir a recidiva, que é alta na literatura das verrugas, entre 10% e 80%. E a citologia do canal anal? A citologia do canal anal, eu tenho indicado para pacientes de risco para o aparecimento do câncer anal. Vamos considerar que o câncer de anos tem uma incidência muito baixa, 2% nos tumores do tubo digestivo. Mas você pega os pacientes com câncer de anos, 70% são HPV positivo. Esse é que é o problema. Esse é que é o problema. Só que o câncer de anos não dá como câncer de colo de útero, campanha, câncer de próstata, campanha, câncer de mama, campanha, já viu campanha de câncer de anos? Não tem. Então, olha, profissionais do sexo, os infectados pelo vírus do HIV, HIV positivos, onde o câncer tem mais frequência, é onde eu indico a citologia do canal anal. Pacientes promíscuos, a promiscuidade, pacientes promíscuos que fazem sexo anal com muita frequência, tiveram tratamento já do HPV, que são HIV positivos, nesses pacientes o câncer de ano tem uma frequência maior, aí eu faço a citologia do canal anal, mas convinha, você colhe material laboratório e dá o diagnóstico. E a colonoscopia? Eu não faço a colonoscopia para canal anal e pele perianal, não uso a colonoscopia, porque é raro a infecção, as gerrugas de HPV dentro da mucosa do reto. É muito, muito difícil. Olha, há 34 anos, muito difícil. Então, praticamente, não vejo, não vejo a indicação na colonoscopia. Recebeu o protocolo, o paciente chega, faz a consulta, na consulta eu já faço o exame clínico, o TOC e a anoscopia. Tá bom? Se é necessário, anoscopia de alta resolução. Se não, eu faço a anoscopia, retiro as verrugas com laser, com anestesia local, e faço a anoscopia de alta resolução. Tá bom? Tupolo Branco, médico proctologista, entra no meu canal de vídeos. Gostou do vídeo? Dá um like e sininho de atuação para receber novos vídeos. O canal proctologista do Tupolo Branco. Placa, que bacana. Temos a placa, muito bacana, né? A placa aqui, a direção falou para eu mostrar para vocês a placa. Olha que bacana aí, né? Muito orgulho de receber essa placa. Ah, eu quero ver fotos. Fotos das doenças anais, fotos de verrugas, fissura, fístura. Vai no meu site Atlas, o único blog de proctologia no mundo, com mais de mil fotos bem editadas, para você não ter dúvida, que ilustram 280 artigos inscritos. Redes sociais, Facebook e Instagram, é só colocar arroba proctologista. Um abraço e até o próximo vídeo interessante. Vou falar de vacina. Vacina.